Vai chegando a etiqueta Atenção Foi dada a partida Sobrou após o pulo de partida 3, Pat e Rafaela A Cissola lá por fora toma a ponta Rupi Hari em segundo, que tal? Próximo em terceiro, em quarto Etiqueta, atacada mais por fora Pela Putz Em sexto, New Mary Em sétimo, Pat e Rafaela Em último, já fui Passam da primeira para a segunda metade Da grande curva e Nacissola é a ponteira Rupi Hari em segundo, 2, 3 e 4 Que tal? Putz, lutam pela terceira Contida, etiqueta em quinto Em sexto, lá por fora já fui Penúltimo, New Mary Em último, Pat e Rafaela Já vão se abraçando na curva de chegada A Nacissola tem boa folga 2 e 3 Rupi Hari em segundo, junto aos paus Que tal? Passou para terceiro E New Mary para quarto Contorna a curva de chegada E entram pela reta final Juntinho a seca interna Nacissola com 4, 5 e 6 Lá por dentro O Ketal em segundo Rupi Hari aparece em terceira Etiqueta aberta em quarto Luta pela terceira Pisar a seta dos 200 Do vencedor Nacissola e Ketal Nacissola tem boa folga 2 e 3 Ketal em segundo Etiqueta afastada em terceiro Acendo o vencedor Na ponta Nacissola A Ketal tenta descontar E vai descontando Ketal encurta por fora Nacissola tem um corpo inteiro Ketal em segundo Nacissola que tal Nacissola que tal Cruza a faixa final Nacissola que tal Etiqueta até a última colocação Para Rupi Hari Vamos aguardar o placar Ketal em segundo